Opa que hoje promete duas grandes equipes, expectativa de um grande jogo, jogão que você não pode perder, não saia daí! Para você, ligado na EA Sports, imagens ao vivo do King Power Stadium, a bola vai rolar aqui em Leicester. Eu sou o Gustavo Villani e tenho o prazer de contar com um amigo, ótimo comentarista, Caio Ribeiro. Emoções da Premier League ao vivo, vamos acompanhar os lances do futebol inglês. É Leicester e Nottingham Forest. Villani, eu espero que os jogadores entrem em campo determinados a proporcionar um bom espetáculo. Número 7, Harvey Barnes. E o número 10, James Madison. E a gente escala o Leicester para você. O time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca, defende. Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio-campistas versáteis para funcionar lá na frente. Do outro lado, o time também pronto escalado. O desenho tático do time é o 4-1-2-1-2, Caio. Um meio avançado e dois mais para as laterais. Villani, mais do que os números, mais do que esse 4-1-2-1-2, é importante que você marque sem a bola e que você se procure com a posse dela. E seja um time criativo. Não é pebolinho. Todo mundo tem que se movimentar. O Leicester toca na bola. Começa o jogo. Wood. Wood tem a bola. Tocou mal. Direto na marcação. Vai puxando o ataque. Tenta afastar o cruzamento. A bola ainda está viva. Para fora. Pegou de primeira de vôleio sem direção. Essa acabou saindo muito longe. Mas um vôleio, pegar uma bola dessa é muito difícil. Freule. Mais um jogo fora de casa, mais uma chance de melhorar os números, Caio. O time é o pior do campeonato como visitante. Ele já tem uma vitória, a melhor campanha da liga e agora tem tudo para embalar. Atravessa a marcação. Perdeu a posse de bola. Vai ganhando o campo. Olha o Leicester. Olha o Leicester. Saiu bem. Pega a bola. Sem problema. Preciso para cortar o passe. Sem chance para a marcação. Bola alçada. Bola alçada no biolo. Quero ver. Golaço. Gol. Que bicicleta. Uma pintura. Palmas de pé para você. Eu confirmo. Placar um a zero. Booth. Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. Mandou da muvuca. Quero ver. Chance desperdiçada. Marcação forte para retomar do meio campo. Enalote. Bom corte. Eles vinham com o perigo. Chance de contra-ataque. Eles vão descendo. Aí a chapa esquenta. Não conseguiu afastar. Segue o lance. Direto para o gol. Gol. Pode dar o doblete para ele. Uma bobagem inaceitável no futebol profissional. Não conseguiram ser firmes ao afastar o perigo. Por isso mereceram tomar esse gol. Está aí o treinador e agora bateu o desespero. O time está perdendo feio. A marcação está errando demais. Para recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. 2 a 0 no placar. Nananina não. De graça, meu filho. Conduz bem já no campo inimigo. Sem riscos, afasta a bola. Sobe a placa. Tem alteração. Cobrou, manda na área. O corte é meia-bomba. Veio do cruzamento. Segue o perigo. Que engrossada. Longe do gol. Mete o pé na forma. Arriscou da intermediária e acabou fazendo feio. Finalização completamente precipitada. Precipitada. Madson. Retoma a marcação. Bem na bola. Olha a chance. Pode sair rápido no contra-ataque. Perde a bola. O contra-ataque era bom. Que chance. Pega o goleiro. Escanteio batido. Bola fácil. De graça. Embrulhada para presente. Vai conduzindo a bola. Deram uma bobeada. Perdem a bola no ataque. Está bonito. Bem posicionado. Organizado. A margem de gols. É boa. Está com espaço para avançar. Olha. Bela defesa. A bola tinha endereço. Saiu o escanteio. Bateu direto. Salva o goleiro. Era perigosa. Mandou direto. Bola roubada. Atenção. Tem espaço para encaixar o contra-golpe. Atenção. Perdeu. Acabou com o contra-ataque. Dênis. Final do primeiro tempo. O pior visitante da liga está sofrendo mais uma. Caio. As dificuldades para jogar bem fora de casa estão aparecendo de novo, Vilani. E o placar já complica demais as coisas para o segundo tempo. Está na hora dos mais experientes do grupo pedirem a bola. Chamar essa responsabilidade. Rola a bola. King Power Stadium. É o palco do jogo. Começa o segundo tempo. Rola a bola. E tira a bola. Falta. Pinta a arbitragem. Chegou atrasado. Exagerou. Cartão amarelo. Está pendurado. Vão jogar em cima dele. Tem goleiro. Aqui não. Atenção. Escanteio na área. Cortou o cruzamento só parcialmente. Segue o lance. Tava de olho. Deu o bote. Interceptou bem o passe. Pode sair o contra-ataque. Eu quero ver. Defesa desarrumada. Quero ver. Tem contra-golpe. Defesaça. Segura. Firme no mano a mano. Boa progressão no ataque. Olha só. Bateu. Defesa segura. Sem problema para ele. Mesmo jogando em casa. O time fica menos com a bola. Mas o ataque do time funcionou. E está garantindo a vitória. Seria bom agora tentar valorizar mais essa vantagem. E ficar um pouco mais com a bola nos pés. Quem gosta da matemática é o PVC. Caio Ribeiro. Essa galera está fazendo a festa. Vê o time vencer em casa. Mesmo sem a bola. É claro. Tem que correr agora. Para recuperar. Com um corte. Eles vinham com perigo. Se tem campo ele carrega. Linha de fundo. É escanteio. O jogo está parado. Vem a alteração. O jogo está parado. Lá vem o escanteio na área. Afasta mal. Tem jogo ainda. E a jogada terminou sem perigo. Ele a bola. O goleiro. O gol. Engatilhou. Para fazer. Inacreditável a defesa. O corredor está vazio. O Leicester pode aproveitar a beira do campo. Navas faz a defesa. O relógio marca. 25 minutos da segunda etapa. Atenção. Bateu. Salva. O goleiro. Era perigosa. Substituição. Vamos ver quem sai e quem entra. para a área. Bateu. Bola viaja para a área. Afasta. Arrepia o escanteio. Chega bem Pra roubar a bola sem falta Manda pelo alto pra área Afasta mal O cruzamento tem ataque ainda Faltou o capricho Morreu a jogada O Lester vem pro ataque Pegou, tem rebote Moria A bola, jogo limpo, sem falta 35, segundo tempo 10 minutos finais de tempo regulamentar Quero ver Segue com a bola no ataque Finalização tranquila pro goleiro Corta a defesa na área Dênis Olha o zagueiro sem pai nem mãe Mas tem cobertura atenta Pra acabar com o perigo Por cima, atenção Vem perigo Entrada providencial Acaba com o perigo Vai conduzindo com a bola no pé Chega, bloqueia o cruzamento dele Movimentação na beira do campo Vem substituição por aí Vem a batida do escanteio na área Tava ligado pra afastar o escanteio Tava ligado pra afastar o escanteio E ele mete fogo no jogo Ainda dá pra empatar, Caioba Voltaram pro jogo nesse finalzinho Vilani Vão com tudo pra cima agora Um gol suado Lutado Mas que vem tarde, Caio Eles vão pro tudo ou nada Mas eu concordo Acho que realmente não vai dar tempo De buscar o empate Termina o jogo Prevaleceu o fator casa no derby A vantagem foi mínima Mas não dá pra contestar o resultado Vilani A equipe poderia inclusive Ter vencido por mais gols O também claro Minha 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 Obrigado.